Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, e hoje eu gostaria de fazer uma provocação aqui. Eu acho que deveria ser proibido trabalhar, mas eu vou explicar porquê. A palavra trabalho tem uma origem chamada, num equipamento de tortura, chamado tripalho. Então, de certa forma, a conotação que vem de anos relacionadas ao tema trabalho é uma coisa que você... é um esforço, é uma obrigação. O significado, muitas vezes, dado ao que é trabalho para as pessoas, não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa que libera os melhores hormônios na corrente sanguínea, que torna a pessoa inspirada para fazer bem feito, que torna a pessoa encantada, entusiasmada. Uma das perguntas que, geralmente, eu faço é o que significa trabalho para você? E escuto várias respostas, e o que eu tenho percebido é que as pessoas que são mais produtivas, as pessoas que se divertem mais, as pessoas que são mais alegres no ambiente de trabalho, aquelas que mais crescem, são as pessoas que não pensam no trabalho como trabalho. Elas pensam no trabalho como a forma de prosperar, de produzir, de contribuir, de encantar. Isso começou a chamar a minha atenção, ou seja, o significado que a pessoa dá à ideia de trabalhar. Trabalhar por trabalhar parece não fazer muito sentido, mas quando a pessoa conecta no lugar de trabalhar, o que ela está fazendo é produzindo, é prosperando, é contribuindo, é encantando, a partir daí, essa pessoa começa a ter uma transformação. Porque, sendo esse o significado que ela dá, quando ela pensa, poxa, amanhã é segunda-feira, os hormônios que vêm, são hormônios que vêm na direção dessa intenção, ou seja, eu estou indo amanhã começar a encantar pessoas. Esse negócio de encantar pessoas, eu estava em um evento em um dos nossos clientes, que trabalha na área de moda, e estava tendo uma apresentação dos diretores. Então, a empresa estava celebrando 25 anos em uma cidade, e cada diretor estava falando sobre a sua história dentro dessa organização. Foi muito legal que um deles, na hora que foi descrever o que significou para ele esses 25 anos, descreveu como uma forma de encantar as pessoas por meio dos calçados. Para ele, ele nunca trabalhou em 25 anos, ele simplesmente se dedicou a encantar as pessoas. Alguém que está indo encantar pessoas, alguém que acorda todos os dias para produzir, alguém que acorda todos os dias para prosperar, alguém que acorda todos os dias para se divertir, alguém que acorda todos os dias para contribuir com outras pessoas, tem uma sensação muito diferente daquele que acorda todos os dias para trabalhar, para pagar as contas. Não sei se me faça entender a nuance que isso carrega. Uma pessoa que acorda todos os dias para trabalhar, porque tem que trabalhar, a ideia de trabalho para ela é negativa. Ou seja, essa palavra traz conotações, traz uma simbologia que libera hormônios na corrente sanguínea, que minam a inteligência, que minam a criatividade, que minam o entusiasmo, a alegria, e naturalmente minam a performance, ou seja, diminui a produtividade e a performance dessa pessoa. Por outro lado, as pessoas que significam o trabalho como algo encantador, como algo de prosperar, elas liberam hormônios que fazem com que elas tenham muito mais performance, muito mais produtividade. Então, os simples significados, simplesmente você redefinir o que significa trabalho, pode fazer uma grande diferença na forma como você se sente, na forma como você performa. E você pode levar isso também para a sua equipe e para toda a sua empresa. Na Nortes é proibido trabalhar. Aqui é possível você produzir, é possível você prosperar, é possível você se divertir, mas trabalhar não é possível dentro da Nortes, porque nós estamos repaginando esse conceito do que significa trabalho. Fica aqui o convite para você pensar em como fazer isso na sua própria vida, e se você é um líder, um gestor e tem uma equipe, quem sabe você comece esse conceito aí. E se você é um empresário, um empreendedor, pensa, será que não está na hora de você repensar o que significa trabalho com toda a sua equipe? De modo que todos possam estar todos os dias lá com uma sensação muito mais positiva em seus corpos, com hormônios mais produtivos que aumentam a performance, tornam as pessoas mais criativas, e a partir daí tem muito mais chances de sucesso. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau!